Será que alguém aqui usa o celular da LG velho? Fala pessoal, tudo bom que vocês? Hoje estamos aqui para ver um vídeo do aeroporto. Tá, iPort, é o canal Secular da Utropia. Tierlist de marcas de celular. Vamos ver aí qual é a opinião dele aí. Eu vou tentar dar uma opinião também meio rasa nos conhecimentos que eu tenho de celular. Minha voz tá raspa assim. Vou tentar dar minha opinião no que eu sei sobre essas marcas de celular. Vamos dar uma olhada. Isso aqui me traz... Lembranças não muito positivas, mas acho que vai ser interessante. Bem, sejam bem-vindos a mais uma Tierlist de hoje. É uma complexa, porque talvez seja uma das mais polêmicas, mas vamos que vamos que eu vou falar aqui pra vocês. Tierlist de hoje é a de smartphones. Essas categorias aqui, elas não necessariamente importam o que tá escrito, tipo, bom e barato, bom mais caro, barato, ruim, ruim, caro. Não necessariamente vai ser isso. Eu acho que vou mudar, acho que isso aqui tá errado. Eu vou colocar em compraria, não compraria, mas é bom, não compraria, não recomendaria pra ninguém, não daria nem pro meu pior inimigo. Aqui a gente tem vários, aqui é Apple, LG, Samsung, Xiaomi, Motorola, Huawei, Asus e Nokia. Primeiro iPhone, já começa que iPhone não é smartphone, né? Tá, compraria, não compraria, mas é bom, não compraria, não recomendaria pra ninguém, não daria nem pro meu pior inimigo. Não compraria, mas é bom. iPhone é um telefone bom, mas o fato dele ser muito caro é exatamente o que quebra, ele não deveria custar tanto. Os mais novos até que estão presos mais razoáveis, só que tirando iPhone 3 e assim, cara, o resto tá muito... Esse é o memezinho das pessoas que usam iPhone, que eles nunca falam meu celular ou meu smartphone, eles sempre falam meu iPhone. Então assim, eu não falo meu Samsung ou meu Motorola, né? Já acho que iPhone é um celular, assim, querendo, não, tirando a fanbase, iPhone é tipo aqueles... É tipo o Rick and Morty, tá ligado? É muito bom, mas a fanbase estraga. Então eu coloco em iPhone em compraria. Eu compraria se eu tivesse... É porque, pra mim, iPhone, o que me quebra mesmo também na fanbase de iPhone, é os motivos que os caras dão pra comprar iPhone. Sabe por quê? Você pergunta, tá, me diz aí, por que que eu deveria comprar um iPhone ao invés de comprar aqui o meu Samsung, comprar aqui o meu Xiaomi? Me diz aí, por que que eu deveria comprar um iPhone ou não? O cara fala, ah, não, é porque o celular é muito bom. Ah, por que que o celular é muito bom? Ah, mas você vê, cara, a câmera do iPhone, nossa, a câmera do iPhone é incrível. Tá, claro, a câmera do iPhone é incrível, cara, é uma das melhores câmeras de celular que existem. E aí, o que mais? Geralmente, quem usa iPhone não sabe te responder o que mais tem de bom, além de... A câmera é boa. Esse dinheiro, porque o celular é muito caro. Mas por que que eu gosto muito de iPhone? O iPhone, ele é bom em tudo, sendo bem sincero. A captação de vídeo dele é muito boa, a captação de áudio dele é muito boa. Não falando que o iPhone não tenha coisas boas, o iPhone tem coisas boas, só que as pessoas não sabem explicar as coisas boas que o iPhone tem, sabe? O pessoal não compra porque a câmera, o áudio dele é bom, o pessoal não compra porque o sistema iOS é bom o suficiente e tal, o pessoal não... é, porque geralmente quem compra o iPhone, normalmente não entende de celular direito. As fotos que ele tira são muito boas. Tudo no celular em questão de artística, já que eu sou um artista, né? Tudo em questão de artismo, arte, né? A captação de voz, pra poder gravar podcast, gravar na rua. Tanto que se você for ver nos vídeos do Diogo Defante, ele nem usa um gravador, nada disso, ele usa um iPhone. Meu Deus do céu. Aqui, ele usa um iPhone. Isso aqui é um iPhone, tá vendo? Isso aqui é um iPhone. Porque o iPhone, ele capta muito bem a voz. O iPhone 5, isso. É realmente um celular muito competente de captar voz. Ou seja, em questão de captação de coisas, em questão de software, o iPhone é muito bom e eu recomendo. Sim. Pra mim, é. Não compraria, mas é bom. A parte de não compraria, primeiramente, é por causa do preço. E, segundamente, é porque eu não gosto do iOS, do design do iOS. Eu não gosto, eu acho ele muito bosta. Mas, por exemplo, se eu tivesse dinheiro, por exemplo, eu compraria um iPadOS ou eu compraria um Macbook, porque eles, sim, eu acho que funcionam muito bem. O design deles é muito bonito. Mas do iOS, não. Pena que é caro pra caralho. Aí não vale muito a pena comprar. O próximo aqui é Samsung. Cara, Samsung, na minha opinião, não compraria mais... Samsung é mais um eu não compraria. O Samsung, eu gosto de falar, que é meio que a Apple dos Androids. É bom. Mas, pelo preço de você comprar o Samsung, você pode comprar um celular muito melhor. Igual, por exemplo, um negócio que eu... Um exemplo que eu tenho. É o celular que eu tô usando pra gravar agora. É um Poco X3 Pro, né? Da Xiaomi. Quando eu comprei ele, ele tava custando... 1500, se não me engano. Aí eu fui dar uma pesquisada, né, e tal. Eu tava dando uma olhada pra ver se vai dar pena. Eu tava dando uma pesquisada. Aí eu fui procurando e tal. Fui procurando os celulares da Motorola do mesmo nível. Fui procurando os celulares do Samsung do mesmo nível e tal. Da Samsung? Eu esqueci qual o celular que era, mais ou menos, qual o celular que tava no mesmo nível. Qual marca que era. Mas, qual marca não. Qual o modelo que era, né? Mas, tipo, o celular no mesmo nível desse meu aí, com a mesma memória, com a mesma RAM, processador mais ou menos do mesmo nível e tal. Tudo isso. O meu só tava 1500 e esse da Samsung tava 3200. É um troço absurdo por algo exatamente do mesmo nível, sabe? É isso que eu não gosto da Samsung. Os celulares da Samsung são muito bons. Mas o preço deles é extremamente absurdo. Então, assim, a Apple tem o problema de ser um preço absurdo pra qualquer coisa. 5 mil conto no telefone e 10 mil conto no telefone. A Samsung ia ter o problema de ser muito caro pelo que oferece, sabe? Tipo, 3 mil reais no telefone que é no mesmo nível do meu, cara? É um troço extremamente absurdo. Mas é bom. Essa é uma briga que acontece há décadas, né? Eu simplesmente não compraria. O Samsung e o iPhone. Eu, cara, não compraria, mas acho que é bom, sabe? Eu acho que os preços do Samsung estão ficando cada vez mais caros, chegando nos preços do iPhone. Não chegaram ainda, mas estão chegando. E a qualidade da Samsung, ela é boa, pô. É uma marca sul-coreana, né? Muito boa. Eu não compraria, porque eu já comprei Samsung e não tive uma experiência muito boa. Pra mim, tipo assim, por exemplo, o último celular Samsung que eu tive foi o que eu tive antes desse pouco aí, que foi um Galaxy S8. É porque é tico, né? É Galaxy S8. Por que eu comprei o Galaxy S8? É muito simples. Eu, antes de ter o Galaxy S8, eu tinha o Mi A3. Inclusive, é aquele celular que eu tava quebrando os vídeos e eu joguei fora agora, porque ele tá morto. Eu tinha o Mi A3. O que aconteceu? Eu fui sair pra aí uma... Fazer uma viagem numa ilhazinha, né? Não, é uma viagem, assim, porque, tipo, a ilha era... Não sei quantos metros da praia. Mas, tipo, eu ia lá, né? Passar um dia lá com a galera lá. Aí, beleza. A gente ia de uma canoazinha pra lá. E tal. Aí, eu tava voltando, a gente foi pra ilha lá e tal. A gente tava voltando. Quando a gente tava voltando, o mar começou a ficar muito forte. Perto da praia mesmo. Pertinho da praia. Começou a ficar forte o suficiente. O meu celular tava guardado dentro da mochila. E a canoa virou. A canoa virou com eu e mais duas pessoas, se não me engano, tava dentro do barco. Acho que era minha mãe e meu pai. A canoa virou com a gente lá. E aí, as mochilas caíram na água, essas paradas. Eu perdi um powerbank. Eu perdi um monte de coisa lá também. E aí, eu peguei o celular sem estar molhado e tal. Só que ele tava funcionando ainda. Só que assim, dava pra ver que ele tava ligando e tal. Só que ele não tava dando vídeo. Aí, como eu precisava de celular pra trabalhar, eu juntei o pouquinho de dinheiro que eu tinha guardado. Que eram 600 contos. E eu fui atrás de um celular baratinho, só pra poder usar, pra fazer ligações, pra poder usar o WhatsApp e tal. Pra poder trabalhar mesmo. Aí, eu procurando, 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 só achando os celulares de small room, tipo um Galaxy Pocket, uns... um TraceLite, essas paradas assim. Aí, do nada, eu achei. Pô, Galaxy S8 por 600 reais. Não, dá uma coisa errada nesse celular. Não é possível. Aí, eu fui dar uma pesquisada e tal. No geral, ele só tava com a tela rachada. Era só isso. Não era uma rachada de... danificar o display, não. Era literalmente só a tela de fora, mesmo que tava rachada. Não tava nada quebrado em si. Tava só rachada mesmo. E... Basicamente, a moça que me vendeu não sabia o preço que ele valia daquele jeito, sabe? Eu fruto que aquele... aquele... do jeito que ele tava, ela podia muito facilmente cobrar os 1.200, 1.300 reais naquele celular. Mas ela comprou 600. E eu comprei por 600. Foi uma compra absurdamente barata. E ele durou muito tempo. Ele durou, acho que, uns 7 meses. Até eu trocar pra esse celular aqui. E aí, meu Deus, eu tô me movendo muito, né? É... É desse tipo de coisa que eu acho que Samsung vale a pena. Porque o sistema do Samsung é bom. O DeX é bom também. O... As coisas da Samsung... Eu não ligo muito. Eu sempre... Eu tenho meus padrões de aplicativos de negócio pra usar no geral. Mas no geral, o Samsung é bom. Só que o preço dele tá cada vez aumentando mais e isso que quebra. Ah, isso sou eu, né? A minha namorada, por exemplo, ela tem um Samsung. Se eu não me engano, um J5, um J7. É um J7, na verdade. E, cara, o celular tá vivo até hoje. Claro, tá meio lentinho por causa do tempo, com a bateria viciada. Tá, mas que celular não fica, né? Depois de alguns 3 anos. E tá lá com o J7 dela. Então é aquilo. É... Não é ruim. O negócio que eu acho triste é que os celulares atuais... O tempo de vida deles, em média, tipo assim, pra você trocar pra um celular novo, é, em média, uns 2, 3 anos, né? Caraca. Ruim, né? Eu não posso dizer porque tem celulares aqui... Eita, poxa! Eu bati no fone e ele caiu fora. É que muito piores. Mas eu não compraria. Cara, LG... Morreu. Morreu. A LG parou de fabricar celulares. Ai, meu Deus. LG, pra mim, é... Não recomendaria pra... Eu não recomendaria. Não são celulares ruins. Só que... É um celular que parece muito brinquedo, sabe? Você pega esse celular assim... Você pega e só você fica pensando, cara... Se eu pegar esse celular... E eu apertar ele... Ele vai quebrar. Ele não vai quebrar. Mas dá a sensação de que o troço vai quebrar, sabe? É muito simplesinho. Eu... O último celular que eu peguei da LG foi um K10, eu acho. Acho que era esse modelo, K10. Uma coisa assim... E maluco, eu peguei aquele troço... Eu peguei aquele troço e fiquei assim... Cadê o peso desse troço? Ele não tem peso. Eu não conseguia sentir o peso da bateria do negócio. Ele é extremamente leve. Parecia que se eu pegar o celular... Eu fizer isso aqui, ó... Ele entortar. Sabe? Ele não ia entortar, mas parecia que ele entortar, Era muito... Brinquedo, né? Ninguém. Eu já tive um celular LG. Eu vou contar um pouco da história. Eu, inicialmente, eu tive um celular da Motorola, só que ele foi roubado. E aí eu tive o celular da LG. E aí depois do celular da LG, que eu comprei meus celulares atuais, né? E cara, LG foi um celular meio que de... Meio não, né? Ele foi um celular intermediário, né? Ele foi de transição. Entre um celular que eu tive e outro, eu comprei um da LG. E cara, como essa marca me decepcionou demais. Esse celular... O celular que eu comprei da LG era muito podre. E aí... Criava uma inovação e não sabia desenvolver essa inovação, sabe? Eles criavam a inovação, aí quando eles iam pôr em prática, o negócio não funcionava direito. Aí chegava outra marca, fazia a mesma coisa e fazia de um jeito que funcionava. Aí a LG ficava pra trás, sabe? E tipo, eu vou até aproveitar que ele falou um pouquinho dos celulares que ele teve, que, incrivelmente, eu lembro de todos os celulares que eu já tive. Que foi tipo assim, o primeiro celular que eu tive foi um... Eu vou até botar pra pesquisar aqui que é melhor. Peraí. Deixa eu ver aqui. Pronto, foi o seguinte, ó. O primeiro celular que eu tive foi um Nokia N8. É esse aqui, ó. Esse celular mesmo. Nokia N8. Nossa, eu amo esse celular ter hoje, velho. Baluco, que celular lindo, velho. Sério, ele parece um carro antigo. Ele parece um... Um Opala, tá ligado? E o que eu acho muito maneiro é que se você ver essa partezinha aqui, que eu tô botando com o mouse aqui, aqui é o volume, né? Normal, ele tinha o botãozinho de câmera, que faz que o pessoal abandonou, né? Obviamente. Ele tinha esse botãozinho aqui que era o botãozinho do meio, só que ele era pro lado. E tal. Ele tinha esse botãozinho aqui que isso aqui era o botão de power. Só que você pode ver que ele tem um buraquinho aqui do lado do botão de power. Por que que ele tem esse buraquinho? É porque o botão de power, você não chegava... Deixa eu pegar, por exemplo, isso aqui. Você não chegava no botão e apertava o botão pra abrir. Você segurava nele, puxava pra baixo e aí ele voltava pra cima, sabe? Você puxa, você faz isso aqui, ó. Isso aqui pra desbloquear o celular. Era muito legalzinho de ficar fazendo isso. E tipo, é um celular muito antigo, é... É um celular muito antigo mesmo, o sistema dele. Eu lembro muito porque esse sistema marcou pra caramba. É o Symbia S60 V5. Esse é o sistema operacional dele. É... Ele era muito... Ele era muito bonitinho o sistema. Ele era muito legalzinho. Ele tinha um sistema de skins muito maneiro. Ele tinha skin de Android, ele tinha skin de iPhone, de iPhone também. Ele tinha skin de Windows Phone. Você podia criar sua própria skin pra botar no negócio e tal. Era muito legalzinho. Tinha uns joguinhos clássicos também que eu adorava jogar, que tinha o... Caraca, eu esqueci o nome do jogo de RPG que eu jogava. Parecia Final Fantasy, velho. Caraca, velho. Eu esqueci. Achei, achei, achei. Eternal Legacy, velho. Nossa, esse jogo era muito legalzinho pra ficar jogando. Ele parecia muito um Final Fantasy e tal. O 3D dele, ela... Ela... Relativamente bom pra aquela época, velho. Isso é tipo... Ele tinha esse... Esse negócio assim. Ele parecia muito um jogo de PSP, velho. Era muito legalzinho e tal. Eu queria voltar a jogar ele. Será que tem pra pecar, velho? Se tiver pra pecar, esse troço funcionando. Android, nossa. Se eu conseguir fazer esse jogo rodado Android, vai ser uma maravilha. Outro jogo também que eu adorava jogar nesse... Nesse... Simba, era o... Dungeon... Cadê? Talvez alguém conheça. Dungeon Hunter 2HD. 2HD. Esse é o nome? Cadê? imagens? Imagens? Era isso aqui. Eu sei absolutamente tudo sobre esse jogo. Eu adorava jogar esse jogo o tempo inteiro. Eu sei tudo. Cada canto que tem das coisas desse jogo. Sério. E é muito triste que como ele pegava pelo menos a versão de Android, ele pega da nuvem as informações do aplicativo, ele não funciona direito e como ele é feito pra Android mais antigos, né? Ele não funciona direito em um celular tipo o meu, mas atual. E aí você tem que fazer toda uma gambiarra pra conseguir jogar o negócio e tal, e comigo eu não consigo jogar direito. Se eu achar algum emulador de Symbian que eu consiga jogar esse jogo e vai ser incrível também. E o último que eu adorava jogar também era o de Sims 3 Symbian. Ele é extremamente simples. É isso aqui mesmo. Caraca, a qualidade também tá uma bosta, hein? Meu Deus, só tem empreite ruim nesse troço. Era tipo isso aqui. Caraca, esse tá mais HD, hein? Era muito simplesinho e tal. Na rua, quando você andava, a cidade daí não era grande, era uma cidade simples, você podia fazer alguns, algumas ações no negócio e tal. Você era um bonequinho que ficava andando aqui assim. Era muito legalzinho esse jogo. Enfim, eu desviei muito do assunto, né? É... Nokia N8. Depois do Nokia N8, eu não sei o que aconteceu com ele. Eu acordei um dia e ele não tava mais funcionando. Ele não ligava mais. Aí, eu fiquei um tempinho sem o celular, né? Eu acho que eu fiquei um mês sem o celular, porque eu era criança, eu não comprava nada pra mim. Aí, o próximo celular foi minha mãe que comprou. A minha mãe comprou esse celular da minha avó por 50 reais. Porque a minha avó tinha o celular guardado lá, não fazia nada com ele e ela me... Ela entrou pra minha mãe pra ela me dar. Galaxy Pocket. Galaxy Pocket aqui que junto com esse celular eu juntei uma graninha que minha mãe todo dia me dava uns dois contos pra poder comprar coisa na escola. Eu juntei essa graninha assim, eu juntei 50 reais e eu comprei da China o controle que eu não vou saber o nome agora. Eu soube o nome. Mokut 050. É exatamente esse controle que é o melhor controle que eu já usei até hoje nos jogos pra jogo PC. ele funciona tanto pra PC quanto pra... pra celular, se eu não me engano. Será que ele tá muito caro hoje em dia, velho? Deixa eu ver aqui. Amazon. Ele tá muito caro hoje em dia. É... Enfim, esse jogo aqui muito, muito... Eu comprei esse jogo aqui ele ficava tipo... Por exemplo, isso aqui é um celular um... A tela de iPhone, né? Imagina que aqui assim é esse aqui que encaixava o celular meu e a tela era extremamente pequenininha aqui porque o Galaxy Pocket é muito pequenininho. Depois do Galaxy Pocket eu tive um Galaxy Trend Light 2, se não me engano. Foi o Trend Light 2. Foi. Foi esse celular aqui que eu comprei do meu irmão. Uma grande parte do meu celular era de segunda mão. Eu comprei do meu irmão por 100 reais porque ele comprou outro celular e ele ia jogar fora. Não tenho muitas memórias com esse. Foi um celular muito boche que tinha. Ele tinha um problema no touch que ele ficava meio bosta também. Ficava meio difícil de mexer. Depois do Galaxy Trend Light eu comprei de novo um celular do meu irmão que foi um Moto Moto E2. Um Moto E2. Android 5. Bonitinho, né? Ah, mas não era um Moto E2 exatamente. Era um Moto... Era um Moto E2? Ah, era assim. É porque foi o primeiro celular depois do Nokia E2 que tinha câmera frontal. Foi. Foi. Eu fiquei muito ansioso quando eu vi que ele tinha câmera frontal. Ele tinha esse negócio de design aqui que a parte do lado dele saía pra você encaixar... cartão de memória, chip, essas coisas assim. E aí você podia trocar a cor desse negocinho assim e você fazer o seu personalizado. Eu nunca troquei o meu. Nunca precisei trocar. Ah, beleza. Passou um tempinho desse. eu passei do Moto E2 que foi... Deixa eu ver. Do Moto E2 eu fui pro LG... G5? G3? G3? G5? Não, não foi o G3. G5? G5? Puts, deixa eu lembrar o nome do celular. Cara, eu não vou lembrar o nome daquele celular, velho. Era um celular da LG que era meio fora de época, sabe? Era meio desconhecido, então... É. Também comprei do meu irmão esse celular. Depois desse LG eu fui... Depois desse LG veio o primeiro celular que eu comprei de verdade. Eu juntei dinheiro todo e comprei que foi o Mi A3. O cachorro tá latindo. Que foi, finalmente, o primeiro celular de Xiaomi que eu tive na minha vida. Ele não tinha MIUI. Ele tem Android One. Né? E tal. Ele é um Android básico dele. Foi exatamente esse aqui. 64 GB que é o 4 de RAM quanto que tá custando hoje em dia. Na minha época foi... Cara, não tá tão diferente. Na minha época eu comprei pro... Olha que sacanagem. Até me lembro disso. Deixa eu mudar aqui porque... Tá. É que eu fui comprar esse celular aí eu conheci uma loja que era confiável pra comprar e tal. Que eu nunca tinha comprado coisa de verdade assim. Aí eu vi essa loja que era confiável pra comprar. Aí eu comprei e tal. Quando eu ia... Aliás, eu comprei não. Eu ia comprar que tava custando mil reais. Esse celular tava mil reais. No dia exato que eu fui comprar tava custando mil e cem já. Tinha mudado o preço pra mil e cem. Meu Deus, cachorro. Tava o medo de um preço ter mudado pra mil e cem. Aí infelizmente eu tive que pagar mil e cem reais, né? Mas foi um celular muito bom. Ele durou comigo um ano até ele cair na água e morrer. E depois disso eu peguei o Galaxi S8. Eu tô só falando eu vou deixar o cachorro batido. O Galaxy S8. Esse aqui ele era muito menor do que eu me lembrava. Ele era bem menor do que eu me lembrava. o S8. E aí eu passei o meio ano, né? Seis, sete meses com ele e eu troquei pro Poco X3 Pro. Ou seja, eu não sei eu não contei quantos celulares que tem eu não contei quantos celulares que eu tive, né? Mas isso aí tudo foi no período em que em dia agora foi no período de oito anos, né? porque eu tive meu primeiro celular com doze anos até agora com vinte então oito, nove anos por aí porque eu não lembro quando se eu eu não lembro se eu ganhei aquele celular o N8 de aniversário eu não lembro se for de aniversário tá quase pra nove anos aí que eu tenho que eu uso celulares e cara essa é a minha solução de celulares e desses aí incrivelmente de todos esses mesmo respeitando a época mesmo respeitando os celulares que tinham os celulares que eram top de linha naquela época e tal ainda assim por enquanto os melhores que eu já tive no geral foi Xiaomi mesmo considerando assim os celulares como é que eu explico isso? o celular que eu tive na época considerando o nível de bom que ele era naquela época o melhor tá sendo o Xiaomi nessa época no caso o melhor celular que eu já tive na minha vida foi o 63 por causa das coisas que ele teve não o melhor celular que eu já tive foi o Nokia N8 por causa do G do quanto ele me marcou depois dele foi o 63 e depois dele por enquanto tá sendo um pouco o G3 Pro é aquele tipo de celular que ele começou muito bem ele funcionava direitinho e tal mas cara depois de duas semanas de uso o negócio já começou a ficar ruim um mês depois a bateria tava viciada ele esquentava muito e cara ele literalmente chegou num ponto que o celular do LG ele começou a desligar sozinho ele sobrecarregava e desligava sozinho então assim eu não gosto do LG eu não conheço uma pessoa que tem LG e fala que é foda pra caramba então assim eu não recomendaria pra ninguém por experiência própria e por experiência de amigos que não recomendariam também agora se você tem um LG mágico aí vindo de 7 além que esse LG funciona não esquenta e é decente pô fala comigo pô fala comigo que eu tô precisando então se você tiver um LG que funciona bem manda aqui e nem vale falar ai comprei meu LG semana passada ele é ótimo claro por semana passada eu aceito no mínimo no mínimo 5 meses 5 não 6 meses meio ano isso que tipo é uma coisa que é meio que padrão pra mim é que o celular ele aguente muitas coisas ao mesmo tempo porque eu geralmente tenho preguiça de fechar aplicativo eu geralmente deixo os aplicativos abertos mesmo eu uso coisa bastante pesada não só jogo pesado no celular mas tipo por exemplo rodar um servidor de react no celular sabe é extremamente pesado pra um celular ou então rodar um dex com um editor de vídeo um editor de imagem sabe é isso que geralmente procura no celular e os únicos que aguentaram fazer isso mesmo sem problema nenhum foi o 63 e o Poco X3 Pro e traga ai tem um LG 6 meses e nunca deu problema beleza se você trazer isso eu vou dar um coração no seu comentário e falar desculpa LG bem conta a minha história no inicio eu tinha um Motorola e o meu Motorola era esse aqui Moto G2 que acho que foi tipo o precursor dos telefones hoje em dia esse celular aqui é uma piada olha esse amor olha que celular bronha esse aqui a minha capa era essa capa amarela aqui eu lembro muito bem cara que saudade desse celular Moto G2 ai cara na época esse celular aquele era muito hypado tá era muito hypadinho e a tela desse celular era muito grande na época agora que eu tô vendo aqui eu tô achando ridícula mas na época a tela era muito grande o Moto G2 foi o meu primeiro telefone de verdade porque antes eu ganhava um telefone meu tijolão só pra poder falar com minha mãe e me contatar né o Moto G2 foi o meu telefone que eu ganhei assim que realmente dava pra fazer mais do que isso dava pra jogar no telefone isso foi uma magia pra mim jogar no telefone que bagulho doido se não me engano eu ganho isso aqui jogar no telefone você tá doido você é bucharia você tá doido jogar no telefone que tipo de magia é essa quando eu tava no sexto ano do ensino médio mais não do ensino fundamental sexto ano do ensino fundamental acho que foi quando eu tinha 12 anos de idade 12, 13 anos eu demorei pra ganhar um celular sabe e nem era porque minha mãe não podia comprar porque eu não achava que era bacana ter celular aí depois ela percebeu que ok ele tá ficando meio grandinho tem que comprar um celular pra ele sendo bem sincero o Moto G eu botaria e não compraria eu recomendaria pra algumas pessoas mas eu não compraria porque o Moto G tem aquele meme eu não sei se hoje em dia ainda é assim porque a minha experiência com o Moto G faz 8 anos 5 anos 5 anos não 8 anos que eu não tenho um Moto G mas a minha experiência com o Moto G é se eu botasse um ovo em cima desse Moto G e usasse ele por 3 horas o ovo saia frito porque o negócio que esquentava eu tive sorte do meu Moto E2 não esquentar ele não esquentava mesmo ele era meio fraco porque ele tinha 1GB de RAM mas eu diria que é eu não compraria hoje não tem muito motivo pra comprar o Motorola hoje os mais atuais realmente tem esse problema de esquentar bastante eu chegaria não o Moto G não tem motivo pra eu comprar o Motorola o Moto G tinha algum processador não sei se era Snapdragon ou qualquer coisa que era um processador que ficava muito quente muito quente e diferente do LG o Moto G não desligava só que por conta de ficar muito quente ele queimava a bateria muito rápido e como o celular tava quente pra caramba ia danificando as peças muito rápido então chegou no ponto que a bateria tava viciada pra caramba tipo ele não conseguia ficar fora do carregador porque a bateria tava toda derretida assim durou bastante tempo se não me engano esse celular aqui durou uns 2 anos até o meu 8º ano 7º final do 7º ano não foi um celular ruim não é o que eu compraria não é o que eu recomendaria pros meus amigos mais íntimos também eu só falaria assim então tem Moto G deixa eu ver o último Moto G tem um Moto G 100 maluco que isso eu comecei no Moto G 2 já lançou 100 modelos não me engano talvez hoje em dia isso seja melhor se alguém tiver um Moto G e falar assim pra mim então Tropia o Moto G hoje em dia tá bom pra caramba aí eu vou falar pô que bom o próximo aqui é Xiaomi e esse modelo da Xiaomi ele não foi um modelo em vão que eu peguei na verdade esse aqui é o modelo do meu celular que é esse aqui né eu peguei exatamente o meu pra não esquecer pra eu saber que é o Xiaomi Mi 11 né Mi 11 cadê é esse aqui exatamente isso aqui meu celular é a Xiaomi no geral é uma boa empresa ela consegue ser uma das melhores mercado mas de vez em quando ela faz alguns erros igual o Mi 11 que ela cobrou eu não sei como é que tá agora mas no começo era um preço bem absurdo pro M11 exatamente esse aqui quer dizer eu tenho dois Xiaomi's né eu tenho o Xiaomi Mi 11 e o Xiaomi Mi A2 eu acho acho que é A2? eu tenho os dois telefones esse aqui é mais é uma versão anterior do A3 caraca esse aí bobinho é o que eu uso normalmente pra trabalho e esse aqui é o que eu uso na minha vida pessoal eu tenho dois telefones eu sou o que eu sou eu sou a cadelinha da Xiaomi essa é a verdade eu sou a cadelinha da Xiaomi eu sempre quis ter dois celulares pra fazer tipo assim é quando eu tava quando eu tinha trocado o Galaxy Trend Light né pelo Mato E2 eu queria muito fazer um negócio que era o seguinte pegar o Trend Light e transformar ele num emuladorzinho sabe transformar num console de emulador eu pegaria eu compraria um controlinho que era aquele de lado né e tal que você ao invés de você segurar o controle aqui embaixo com o telefone aqui assim você segura ele dos lados aqui assim e tal tipo um Game Boy mesmo eu compraria um controlinho desse pra ficar com esse negócio com esse com esse com esse com esse celular e transformaria ele num console portátil né porque a tela dele ia ficar maior do que comprar um console portátil eu não lembro o que que aconteceu com o Trend Light porque ele só sumiu um dia eu tinha trocado pro E63 eu deixei ele guardado lá até ter a chance de comprar o controle e aí um dia ele simplesmente tinha sumido não sei se alguém jogou fora se alguém vendeu pra alguma coisa mas ele só sumiu e pra mim cara a Xiaomi eu compraria aí você fala Xiaomi é melhor que iPhone? na minha opinião não não a Xiaomi é melhor que iPhone assim como eu não acho que um a Xiaomi não é melhor os celulares da Xiaomi não são melhores que o iPhone mas o custo-benefício é melhor tipo assim o que você paga pelo Xiaomi geralmente tá valendo a pena pelo que você tá recebendo o iPhone não o Windows é melhor do que Mac não acha eu acho que um Macbook é melhor que o Windows só que é isso iPhone aí depende da parada depende do que você for fazendo a Apple vive muito fechadinha no círculo deles e tudo é muito caro então não é muito rentável pro brasileiro comprar né não é muito rentável só que o Xiaomi ele é bom em quase tudo a questão ele é muito mais barato que um iPhone pô esse celular que é top de linha da Xiaomi ele é muito mais barato que é o top de linha da iPhone ele tem uma qualidade de vídeo muito boa uma qualidade de foto muito boa ele é um celular muito potente ele aguenta jogos ele aguenta vídeos em 4K vídeos em 8K porque tem celular que não aguenta sabia? tem muito celular aí que você vai ver um vídeo em 4K e fica lagando eu já vi isso eu tenho dois celulares tem um Xiaomi Mi A2 né o meu aguenta o meu aguenta vídeo em 4K mas a minha internet não aguenta vídeo em 4K então tipo a minha internet de Wi-Fi aguenta só que eu não fico usando internet de Wi-Fi pra ficar vendo vídeo em 4K porque pra que? o tamanho da tela do celular porque eu vou ficar vendo vídeo em 4K também quase ninguém faz vídeo em 4K então tanto faz eu prefiro ver vídeo em 1080p mesmo já volto voltei gente fui pegar um garfo pra comer bolo e o Mi A2 eu tento ver em 4K na qualidade do YouTube aquele dos 2180X quando tá em 4K eu não consigo ver fica travando então pra mim não funciona deve ter celular que não aguenta nem 8K nem 2K deve aguentar então é um celular muito decente e até hoje eu não tive muito problema com o Xiaomi não tanto que o espaço que eu tive em comprar o A2 e comprar esse aqui é muito porque na verdade eu comprei um terceiro que foi o Xiaomi Mi 10T foi esse aqui eu tive esse celular só que ele foi roubado eu tive esse celular aqui que era muito bom mas ele foi roubado então eu comprei o Xiaomi 11 porque eu perdi meu celular original então assim eu já tô vindo de uma saga de 3 Xiaomi de uma vez só e eu compraria tanto compraria como comprei o preço é bom e a qualidade é boa a única coisa que eu não gosto dos meus modelos é que primeiro não tem entrada de fone então a entrada do fone é a mesma do carregador não gosto muito disso e segundo a captação de áudio do Xiaomi é horrível é só você ter que reclamar a do iPhone é muito boa mas a do Xiaomi é muito ruim o próximo é a Huawei e eu nunca tive experiência própria com a Huawei nunca tive porém o meu pai ele tem um Huawei e pelo que ele já me falou pelo que ele já usou e pelo que eu já vi eu não compraria mas é bom se for os modelos da Huawei que estão com o Play Store é bom se não não vale muito a pena não tá enganado pode ser um celular no nível do Xiaomi mas eu sinto que o Xiaomi ainda é melhor tanto pelo tipo a ideia do Harmony OS é uma ideia muito boa a ideia de se conectar entre os aparelhos e tal mas é muito fácil qualquer sistema implementar isso a Apple tá fazendo isso a Xiaomi também tá fazendo isso a Samsung tá fazendo isso sabe o grande o grande forte do Harmony OS que tá fazendo as outras empresas já tão fazendo faz tempo sabe o preço também porque eu lembro que ele falou um preço que ele comprou um celular eu peguei o meu celular que tem um preço parecido e o meu tinha mais coisa do que o dele então eu sinto que o preço não é muito em conta tanto porque a Xiaomi não chegou no Brasil a Xiaomi já chegou no Brasil e a Huawei não chegou no Brasil ainda eu acho que não chegou no Brasil ainda ou se tá chegando tá chegando muito calmo a Xiaomi já chegou bastante no Brasil não posso falar muito sobre esse aqui eu acho até que recomendo que o pessoal que estiver aí vindo deu uma opinião pra mim só que eu como uma pessoa que viveu ao lado de uma pessoa que tinha Huawei e que brincou muito nesse celular acho que ele trocou hoje pra um Pocophone Pocophone é da o que? Pocophone é da Xiaomi ele trocou pra Xiaomi ai não sei tá então no geral eu não falei da Xiaomi Xiaomi compraria Huawei não compraria não tem motivo pra comprar eu tô confuso agora enfim não compraria mas é bom não compraria não compraria mas é bom vou deixar em bom confiar em vocês quem teve fala comigo e quem não teve não fala nada pra não atrapalhar Asus cara Asus eu posso estar enganado mas Asus no meu tempo de escola era o famoso celular gamer era o celular que meus amigos tinham pra poder jogar jogo tipo Free Fire tipo PUBG Online essas coisas assim sei lá Jetpack Joyride sei lá Jetpack Joyride por exemplo então assim eu nunca tive um contato com Asus menos eu acho que o celular que eu menos tive um contato na minha vida foi Asus porque ninguém dos meus amigos tinham Asus ninguém dos meus amigos íntimos tinha Asus então eu acho que o menos que eu posso jogar eu não sei sendo bem sério eu não sei eu vou colocar ainda vou falar o que meu notebook do Asus eu compraria porque eu lembro que a especificação quando eu fui comprar um celular eu fui procurar vários celulares antes de comprar o do meu Xiaomi eu fui procurar Samsung Huawei Asus Moto G LG o caralho não mas eu fui pegar Asus e eu não gostei das especificações não achei bacana achei o preço muito alto pra uma coisa que não dava tanto só que assim a Apple também não tem especificações muito altas só que tudo deles é muito bem feito então cada celular deles é muito bom mesmo que não pareça já a Asus eu achei que não era tanto assim tanto que eu vi muitos amigos meus reclamando de lag reclamando de FPS baixos nos jogos que eles jogavam quando eles tinham o celular pode ser uma questão de que os jogos que eles jogavam eram muito pesados ou eles baixavam muito o vírus pode ser eles eram crianças de 15 anos de idade mas ainda assim eu não sei é outro que eu gosto da opinião e agora Knock os celulares da Asus são bons são muito bons mas eles são meio desconhecidos sabe ele meio que fica na eles são bons mas eles não se destacam sabe eles ficam meio que na sobra dos outros e a galera fica pensando poxa eu tenho aqui um Galaxy eu tenho aqui um Xiaomi eu tenho aqui um Asus poxa Xiaomi e Galaxy a galera fala muito eu acho melhor pegar esses mesmo aí a Asus eles só deixam de fora mesmo Asus é uma marca muito boa mas não é muito destacada Nokia não daria nem pro meu pior inimigo os atuais se for o N8 eu compraria com certeza porque eu quero muito jogar aqueles jogos aqueles mais antigos e tal apesar de grande parte das coisas não estarem mais funcionando no Cymbia eu botei esse tijolão aqui mas é sacanagem não é o tijolão é um smartphone aquilo ali não é um smartphone eu tô falando mais esses aqui cara eu vou ser bem sincero com você eu já tive um tijolão não vale a pena julgar o tijolão aqui mas eu nunca gostei do tijolão só que esse celular aqui eu nunca tive só que quando roubaram o meu celular quando roubaram o meu celular da Xiaomi e eu não tinha outro pra poder ficar de reserva me emprestaram um celular Nokia pra usar me emprestaram um celular Nokia eu acho que ele era era ser alguma coisa era esse aqui era um celular muito bobinho da Nokia era um desse aqui acho que era esse aqui não não é esse aqui esse aqui que era preto no fundo era esse aqui era um celular que não é nada demais da Nokia mas enfim era um smartphone e servia pras coisas sabe servia pras coisas cara sendo bem sincero eu odiei o celular eu não sei se o cara que me deu um celular podre, quebrado, fudido ou se o celular era assim mesmo mas eu odiei isso aqui de all day battery é a maior mentira do mundo esse negócio não drava nada o celular era minúsculo mas tudo bem também eu não julgava muito isso mas isso aqui me quebrava o celular tinha 16 gigas não pai não é possível deve ter um deve ter mais coisas o celular é minúsculo botava as 3 fotos e estava cheio era o tempo todo eu juro você no final era o tempo todo aquela desgraça de você ter que ficar pagando aplicativo e pegando foto porque o armazenamento está chegando no topo porque só a própria configuração do Nokia comia tipo metade do 16 gigas tinha 16 gigas mas 8 gigas era só do armazenamento deles então era muito ruim igual por exemplo o meu o Moto E3 Moto E3 não Moto E2 que eu tive ele tinha 8 de RAM ele tinha 8 de gigas de armazenamento aí eu simplesmente eu não sei como que eu fazer que ele ia fazer muito durável porque ele usava 2 gigas para o sistema operacional e os 6 gigas ficavam livres para usar eu instalei um monte de jogos um monte de tinha os Facebook Lite o Messenger Lite tinha o o Messenger Lite tinha o o Instagram eu não usava e tal mas tinha um monte de coisa Lite tinha um monte de jogos e o troço ainda ficava formazenamento livre eu fiquei surpreso pelo menos eu era um pouco mais esperto botava um um cartãozinho de memória de 2 gigas que tinha todos os meus joguinhos de emuladores é engraçado esse negócio porque eu comprei esse cartão do meu amigo esse cartão de 2 gigas completamente funcionado do meu amigo por 5 conto na escola foi uma boa compra inclusive eu acho que ele ainda está por aqui enfim é não tem não tem mais do que 16 gigas é só isso é ruim pra caramba cara é impressionante eu não gostei eu não gostei pra mim o Nokia eu não darei nem pro meu inimigo foi pior do que o LG pra mim porque o celular foi extremamente capinga eu tive a sorte de só usar o Nokia por sei lá 3 meses da minha vida até juntar um dinheirinho pra comprar esse celular aqui mas cara não deu não deu você pode ter um Nokia mais novo aí e pode ser incrível pra caramba mas a minha experiência foi uma tragédia a minha experiência foi um desastre natural eu teria pago pro ladrão ter roubado meu celular bota fé quanto custa o celular aí? 4 mil não dá pra mim uns 4 mil eu dava muito mais do que eu tenho que ficar usando esse Nokia por 3 meses enfim essa aqui é a minha minha tier list meio polêmica mas espero que vocês tenham gostado se não gostaram falam porque não gostaram e se gostaram comenta aí e dá a sua opinião sobre o celular que você tem e o celular que você gostaria de ter e não pode comprar meu nome é Tropia e a gente se vê no próximo vídeo tchau tchau valeu enfim foi isso espero que vocês tenham gostado desse vídeo deixa o like se inscreve no canal se inscreve no canal do Tropia também que tá aparecendo aqui do lado e é isso aí falou e aí e aí e aí